TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Oi pessoal, tudo de bom gente? Olha pessoal, estamos em ritmo de carnaval. Hoje é sexta-feira, você que está assistindo o programa inédito, hoje é sexta-feira e amanhã, quer dizer, sexta-feira é carnaval. Já está todo mundo aí na folia, principalmente no Brasil todo. Agora aqui em Fortaleza, o nosso carnaval vai começar amanhã, sábado. Isso, vai de sábado, domingo, segunda e terça. Eu estou falando do carnaval de rua na Domingos Olímpicos, eu estou falando do nosso carnaval. É claro que em Fortaleza vai ter tantos movimentos carnavalescos, mas nós vamos falar nesse programa sobre o nosso carnaval de rua da Domingos Olímpicos. Esse carnaval que já tem tradição, é o carnaval da família fortalezense. E hoje eu estou aqui recebendo aqui o meu grande amigo, ele que é o presidente da Acesse. Acesse, gente, eu vou dizer, é a Associação Cultural das Entidades Carnavalescas do Estado do Ceará. Certo? Arnoldo, que, José Arnoldo, que é uma figura maravilhosa, um homem, assim, dedicado ao carnaval. E tudo bom, meu querido? Como é que você está? Prazer em você estar aqui no meu programa. Prazer, é um prazer meu, muito obrigado pelo convite. E o nosso intuito, justamente com você, que é nosso parceiro de Avenida há anos e anos, é fazermos um grande carnaval. Um carnaval da maioria do nosso povo da periferia, de um povo humilde, mas um povo ordeiro, um povo dedicado. E com o apoio da Prefeitura de Fortaleza, através da Secultifó, que hoje é o nosso amigo, irmão, Evaldo Pontes. Evaldo Lima. Evaldo Lima, desculpe. Evaldo Lima. O professor Evaldo sempre nos deu, sempre nos deu o apoio total, antes mesmo de ser secretário de Cultura. O professor Evaldo sempre foi uma pessoa que esteve presente nos eventos da SES, sempre esteve presente nas nossas reivindicações, quando eu estava aperreado, recorria a ele, era a pessoa que me salvava na burocracia, sempre pedindo a ele. E nós vamos começar amanhã, os nossos desfiles, começando com Maracatus no sábado, domingo também Maracatus, na segunda, blocos e cordões, e na terça, afoxés e escolas de samba. Os afoxés, para quem não conhece, é o nosso candomblé de rua, né? É muito interessante. Legal. Anoldo, no ano passado, até eu tinha lhe convidado, mas infelizmente você ficou adoentado e não pôde participar do ano passado do carnaval. Aí eu lhe pergunto, como é que deve ter sido muito difícil para você, né? Você lá no hospital e o carnaval rolando, como é que foi ser para você? Porque justamente naquele momento, né, que você mais gosta, e que o carnaval precisa de você, e você estava lá, como é que foi para você, assim, esse momento? A cena, a nossa vida, ela é cheia de surpresas. Isso é verdade. As fatalidades, nós não somos livres dela, acontece. Eu estive, estava na época, no Hospital do Coração, que eu quero agradecer em público a todo o corpo médico, funcionários, do Hospital do Coração do Messejani, que eu posso dizer que foram eles que salvaram minha vida abaixo de Deus, né? Isso. Abaixo de Deus. E, por exemplo, uma periculosa, uma periculosa da de Cora, é o Rodrigo, presidente do Maracatu, rei do Congo, também está atualizado lá na Messejana agora. É outro amigo que vai me fazer falta. Esse ano, né? Parece todo ano ter um, né? Esse ano, e, coincidentemente, na unidade B, no Leite 19, onde eu passei o carnaval de 2016. Mas que Deus o proteja, que Deus dê a sorte que eu tive, né? Para ele. É, com a graça de Deus, né? Com a graça de Deus. Eu fiquei, como eu digo, você ficar afastado daquilo que você gosta, é uma coisa que dá uma impaciência, dá uma, sei lá, uma agonia. Mas, graças a Deus, eu... Mas você, pelo menos, deu para, sei lá, deu para curtir um pouquinho, no rádio, ouvindo rádio, ou não, você não podia... Não, eu podia, inclusive, o processo, eu acompanhei ele todo, com meus amigos, com o Praxeles, com o Eduardo, com o Marcos. A nossa diretoria, eles, dia a dia, o Edilson, nossa querida amiga Edilson, que Deus levou, né? Não está fazendo muita falta. Eram as pessoas que estavam comigo, dia a dia, lá no hospital. Quase todo dia eles iam para me ensinar documento, para... Eu sei, e, de repente, te colocar a paz das coisas, como é que estava, né? A paz das coisas, eu vivi... Você estava vivendo. Eu vivi em contato com o professor Evaldo, porque o professor era o relator da LOA. E eu ficava sempre... E o professor, olha, ele dizia, rapaz, o relator da LOA sou eu. Pode ter certeza que vocês vão ter uma notícia agradável, porque eu sou ligado ao carnaval, eu sou de carnaval, sou da cultura. E é desde 2013, para esse ano, que você é testemunha disso, que o doutor Roberto disse que iria melhorar nosso carnaval em estrutura, em recursos. E nós não temos o que reclamar. Até hoje, foi cumprido rigorosamente a... Mas nem promessa, o compromisso que o doutor Roberto fez conosco no carnaval. Então, nós que fazemos o carnaval... O doutor Roberto que ele fala aí, quer dizer, é o Roberto... É o nosso querido Roberto, é... O nosso prefeito Roberto Claudio. Aquele de doutor Roberto, o pessoal... Quem é esse doutor Roberto? Quem é esse doutor Roberto? Você que é o médico lá do Mercenário. É o Roberto Claudio. É que ele é tão simples. Coincidentemente, o médico que fez a minha cirurgia lá é o doutor Roberto Lobo. Doutor Roberto Lobo. E quem me acompanhou foi o doutor Glauber Jean também. Duas pessoas maravilhosas. Eu devo muito e adeus. Mas o doutor Roberto Claudio foi sempre o... Ele disse na época para o secretário Magela lá no palco, na hora do destino do Maracatu. Era um dia de domingo. Já me lembro. Estava o deputado de Vugo Rômes, ele, o secretário Magela Lima... Eu me lembro desse dia. O Ivo estava lá, né? Estava lá. Aí ele disse, olha, nós vamos melhorar o Carnaval de Fortaleza com estrutura, com recursos. E a parceria da Secultifor vai ser... E na realidade, eu só tenho que agradecer ao doutor Roberto Claudio. Só tenho... Meu querido, há quanto tempo que você está na frente da presidência da SES? Mas eu acho que desde 2009. 2009, é. O Arnold me diz uma coisa. O que é que você, você que vem a... Antes você tinha uma agremiação, né? Você era dono de... Não, eu... Essa só palavra que você disse, dono, é uma coisa interessante no nosso Carnaval. Eu sei. O cara nunca diz assim, eu sou o presidente do Maracatu tal. Eu sou dono do Maracatu. Fulano é dono do cordão. Fulano é dono da escola de samba. Eu fui... Eu comecei minha vida na escola de samba e girassol. Certo. Em 1979. Eita. 80, nessa... Mais ou menos aí. E lá pra cá, nós sempre viemos se envolvendo no Carnaval, participando de outras agremiações, ajudando as agremiações. São quantos anos que dá já? Mais de 30, né? É, é. Mais de 30. Foi soljado ali, debaixo do pé de Benjamim, na dona mocinha. Que ela... Eu queria também aqui saudar a dona mocinha, que foi uma... Como se fosse uma mãe do samba pra mim. Debaixo daquele pé de Benjamim lá. Ela, Raulino, Raulina. O Júnior doido. Dils Pinheiro. Dils Pinheiro. GG. O nosso saldoço GG. GG, né? Então, aquela turma que se concentrou ali. E dali saiu o bloco que merece, dali saiu o bom de batuque, dali saiu um que é... O cheiro, né? O cheiro, o Valdemir. Valdemir era da Giraçol. Quando a Giraçol se acabou, o Valdemir lançou o bloco dele, que era o Fuxico do México-Mexo. Fuxico, eu sei. Muitos anos. Valdemir, volta pro Carnaval, nós estamos sentindo fofaca. Legal. Pois é, aí, daí você é sempre envolvido com o Carnaval, através dos seus blocos. E aí, sempre também participando com a diretoria, né? Eu me lembro muito também do Flávio Peixoto. O Flávio Peixoto é uma pessoa maravilhosa, né? No tempo o Flávio Peixoto era presidente da, na época, federação, eu era o diretor financeiro do Flávio Peixoto. Meu amigo também. Quer dizer que você sempre, né, na diretoria, né? Sempre estive, sempre estive junto dos amigos do Carnaval. O que é que você... Veja bem, eu queria saber de você uma coisa. Eu sei, ó, o... Você sabe que o Carnaval de rua, o povo, principalmente hoje em dia, ele, assim, acha, assim, que Carnaval é aquela coisa de você estar na praça, estar dançando com o trio elétrico e que não sei o quê, ou o grande povão, né? E o Carnaval de rua, não. O Carnaval de rua, ele é a nossa história, né? Nossa tradição, né? O que é que você... É assim, vê isso, assim, eu quero saber, assim, o que é que você vê o nosso Carnaval de rua em relação a esse Carnaval do povão que o povo tanto aclama aí? É, o nosso Carnaval é o Carnaval família. Você é prova disso, é o Carnaval da família. Onde vem a avó, vem o neto, o bisneto, o filho, o cunhado, a cunhada. Vem tudo junto ali, eles trazem até comida, fazem ali, fica ali, é engraçado, é muito legal. E é o nosso povo de comunidade, o nosso povo de periferia. As nossas agremiações, para você ter uma ideia, elas recebem o recurso, mandam fazer a fantasia, e aquela fantasia, ela é doada para a comunidade. Elas não vendem, não é vendido, sabe? Não é vendido, é doado para a comunidade. Aquela comunidade que passa o ano todo lhe aperreando. O presidente da agremiação, ele o ano todo é pedindo instrumento para... Pai, nós vamos ali fazer uma batucada, um piquenique. Sei. O time de futebol, lá vai atrás da batucada. Aquela meninada vem para aprender percussão, aquela meninada vem para aprender a adereça, aprender a dançar, porque o jovem, ele é muito vaidoso, todos nós somos vaidosos. Mas o jovem, o adolescente, sempre é mais. Então, eles têm o trabalho social também, de tirar aquelas crianças da rua. Você que é legal da cultura, eu sempre digo, sinto saudade do seu programa que tinha, na praça, não era? Você fazia? Isso, show da praça. Show da praça que, na minha opinião, se eu fosse autoridade, eu colocaria aquilo ali, não na praça Zé de Alencar, como era, nem praça do Ferreira, mas nas praças de toda a parceria de Fortaleza. O que está faltando é ocupar as pessoas. Esse negócio, eu estou preocupado, não é preocupado, você tem que ocupar as pessoas. E a nossa comunidade, eles vêm para o nosso carnaval, assistir o nosso desfile, torcer pela aglameação daquela comunidade. E muitas vezes, é o desvestimento dele durante o ano todo, pra esse ano. Eu sempre dizia, eu sempre dizia no passado, no passado eu sempre dizia, o cara vem, traz dois vales de transporte e um dinheiro para comprar um celular. Então, é o carnaval dele. É o carnaval dele. É o carnaval dele. Legal, agora deixa eu lhe perguntar uma coisa. O que é que você acha, assim, daquele nosso carnaval, lá na Duque de Caxias, para o carnaval de hoje, na Domingos Olímpicos? O carnaval do Caxias era um maravilhoso, era um carnaval, só que a coisa foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo e se tornou, e se tornou impraticável, né? Se tornou impraticável na Duque de Caxias. Então, na época, houve uma reunião com a prefeitura e as aglameações e tal, e se resolveu levar para a Domingos Olímpicos, porque já tinha tido, na vida da universidade, no ano seguinte não gostaram, passamos para a Quidaban, que era lá embaixo, também no ano seguinte, lá na Quidaban, parece que foi de barco, que choveu, quase mata todo mundo afogado, foi a pior que teve, fizemos no, fizemos no, na Beira-Mar também, fizemos no Na Beira-Mar, que você na época participou, até o prefeito era do Dr. Juraci, e eu sei que hoje em dia, a melhor logística que tem, ainda é a da Domingos Olímpicos, atrapalha muitas coisas, por exemplo, a sinalização de rua, que tem aquelas tartarugas, aquilo ali atrapalha, porque as baianas de maracatu, baianas de escola de samba, às vezes batem, já houve até acidente, da pessoa se machucar, mas ainda é hoje a melhor opção que nós temos para fazer carnaval. É, porque é bonito, organizado e tudo mais. Bom, meu querido, eu quero te agradecer pela presença, tem mais alguma coisa aqui que você queria? Eu queria só lhe dar, aqui ó, a camisinha da SESI, me oferecer aqui uma camisa, a nossa camisa, que eu sei. Sempre você, sempre você vestiu a nossa camisa espiritualmente, agora vai vestir materialmente. Porque, é, porque na verdade eu nunca tinha vestido, até porque lá no carnaval tem as roupas, né, que eu sempre levo e tudo, já até mandei preparar as minhas, pois é, olha gente, que bonito. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou vestir agora aqui no programa, quer dizer, eu vou pedir o intervalo, não, será que, eu acho que eu vou dar papel, eu vou vestir logo agora, né? Então, igual aquele jogador, né, jogador não veste na hora, né? Veste na hora da imprensa, assim, né? Você sempre vestiu a nossa camisa, né? É, mas eu tô falando a camisa aqui agora, eu vou fazer igual o jogador, quando recebe a camisa, não veste na hora, só, não sei se o microfone vai ficar aqui, depois tem que ajeitar o microfone, vai ficar abafado o microfone? Não? Tá bom? Pronto. Olha aí. Aí, aí, rapaz, tô bonito, viu? Ficou show de bola, nós dois aqui, hein? Elegantes. Elegantes. Continuamos elegantes, né? Pois é, gente, então amanhã, você que tá assistindo o programa na sexta-feira, hoje, inédito, lembrando que amanhã, sábado, começa o nosso carnaval, amanhã, a partir das 18 horas, tem nação Pindoba, é Pindoba, né, o nome? Pindoba do, da, de Pindora Tama. É de Pindora Tama, né? De Pindora Tama. Olha aí, que bom. Aí, depois tem o Rei Zumbi, tem nação Palmares, né? Tem também nação Iracema, e aqui ainda tem o, alô, né, que é 15 anos de nação, né? É o tema. É o tema, né, de cada um. Nação Axé de Oxóssi, Quizomba, Filho de Emanjá e o Solar. Agora, eu tô vendo aqui que o Solar não vai concorrer, é? Não, o Solar não concorre, porque não é obrigado, pelo edital da Prefeitura, a agremiação concorrer. Eu sei, ele quer fazer uma apresentação, né? Então, ela não concorrendo, ela se apresenta, concorre, mas também não tem nenhuma premiação. Porque além do troféu, Brasciano, nós também colocamos, tem umas premiações em dinheiro. Eu sei. Tem premiação em dinheiro, e quem não concorre, ela não concorre. Não concorre a parte financeira. Porque não é obrigado, pelo edital da Prefeitura, eu não acho correto não, acho que deveria todos nós concorrer, mas eu admito, cada um faz o que bem entende, o que acha melhor para a sua identidade. E, por incrível que pareça, o Solar tem um trabalho social também muito bom, tá com príncipe de Fortaleza, é um jeito bom. Mas não quer concorrer? Pronto. Aí domingo, tem Nação Balbá, Nação Pici, Voz da África, Rei de Paus, Nação Fortaleza e Ar de Ouro. Bom, aí na segunda segue com os blocos e cordões e depois eu falo, continua aqui com as... Tem uma coisa aqui, depois que ficou, a quantidade ficou grande de maracatuas, então nós desmembramos sábado. Mas ficou muito bom essa ideia. Então, no sábado, o primeiro lugar, o primeiro colocado de sábado, para o ano ele desfila no domingo. E o último de domingo vem para o sábado. Se criou o grupo de acesso e o grupo social. Ah, que bom. Tá legal. Bom, gente, infelizmente está terminando aqui esse nosso bloco, mas eu quero te agradecer mais uma vez pela sua presença, né? E vamos estar esse final de semana, como é esse carnaval, eu também vou estar lá, como sempre, durante todo o carnaval, de sábado até terça-feira estarei lá apresentando mais uma vez. Quero te agradecer, agradecer também a Acesse, por esse apoio que tem o meu trabalho, juntamente com o secretário de Cultura, nosso querido Evaldo. Quero agradecer de coração. Evaldo Lima, né? Evaldo Porto, não. Evaldo Lima. Evaldo Lima. Para ser lançado, eu tenho que lhe agradecer e convidar o nosso povo da periferia para irmos todos irmanados fazer um grande carnaval de paz, de amor e felicidade, com a proteção do Criador, de Jesus Cristo. E até amanhã, se Deus quiser. Pronto, com certeza. Gente, eu vou pedir um rápido intervalo e eu volto, porque tem muita coisa de carnaval, muita surpresa boa hoje no nosso programa. Vamos lá, pessoal. Eu sou mulher, sou mãe, sou filha, sou trabalhadora. Hoje tenho mais direitos e não falta comida na minha mesa. Meus filhos crescem mais fortes e estão cada vez melhor na escola. Há 12 anos, o Bolsa Família vem mudando a vida de milhões de pessoas, garantindo um futuro melhor para as próximas gerações e ajudando a mover a economia no país. O Brasil não vai parar. É isso aí, pessoal. Nós estamos aí em ritmo de carnaval, carnaval com muita alegria. Esse final de semana, gente, é demais. Olha, você que está assistindo nosso programa hoje, sexta-feira, que é o programa inédito, certo? Lembrando que o nosso carnaval de rua começa amanhã, sábado, isso, e vai até terça-feira de carnaval. Então, amanhã tem desfile dos maracatus, no domingo, desfile dos maracatus, no sábado, aliás, desculpa, na segunda vai ter os cordões, os blocos, e na terça-feira tem as escolas de samba, né? E aí, gente, você viu no primeiro bloco, nós conversamos com o José Arnold, que é o presidente da SESC, e agora eu vou falar com o pessoal que anima o carnaval. É que é a realeza do carnaval. Sem eles, não existe o carnaval de rua de uma cidade. Toda cidade tem que ter a realeza do carnaval. Então, vem aí, no nosso estúdio, aqui no programa Entre Amigos, o rei e a rainha, a princesa adulto e também o rei e a rainha infantil do carnaval de Fortaleza. Olha, gente, eu vou conversar aqui primeiramente com a rainha. Tudo bom, rainha? Como vai? Tudo bem, hein? Muito prazer estar aqui, né? Lígia, me diz uma coisa. Você já foi rainha, já é a segunda vez, né? É a quarta vez como rainha do carnaval de Fortaleza. É uma honra, uma felicidade mesmo, muito grande. Por exemplo, quatro vezes, então a primeira vez, qual foi o ano? Em 1995. Eita! Tem bastante tempo, né? Sim. Mas é uma felicidade sempre. 95. 95, 2014, antes eu fui em 2012, 2002, 2014 e agora, 2017. Ah, que bom. Isso significa, Lígia, que você gosta muito, né? Amo o carnaval. Porque você tá sempre, né, assim, participando, sempre voltando, né? E eu me lembro que você também, você é jornalista, né? Sim. Você tem o seu trabalho do dia a dia, você é uma jornalista. No ano passado, você estava na avenida, cobrindo, né, o carnaval. E como é que foi pra você? Assim, você tá na avenida... E hoje? E a realeza passando por você e hoje você tá... Eu não esperava que, novamente, eu fosse ser rainha do carnaval, realmente. E decidi participar do concurso. Mas, com certeza, o ano anterior que eu tive cobrindo, né, fazendo a cobertura do carnaval de rua de Fortaleza, foi uma honra e foi uma emoção ver todo mundo lá, o rei e a rainha, realmente, aquela emoção novamente. Aí, hoje, vai ser mais uma vez a minha vez de desfilar e de fazer brilhar o carnaval de Fortaleza. Que bom, tá aí, gente. Agora, Lígia, me diz uma coisa. Pra você, como você, você me diz, você é uma... Quando você não está desfilando, quer dizer, quando você não está como rainha, você brinca o carnaval a um? Eu sempre costumo ficar em Fortaleza. Certo. Mesmo no ano passado, você tava trabalhando, mas outras vezes você fica em Fortaleza mesmo. Aproveito pra passear um pouco, me distrair um pouco e descansar, porque aqui nós temos realmente muita coisa pra poder curtir. As praias de Fortaleza, nós sempre temos algum carnaval. Eu não gosto de muita gente, não, mas eu acredito que o carnaval de Fortaleza tem muito a se mostrar. Então, eu sempre acabo ficando aqui com a minha mãe, porque minha mãe ama os carnavais de rua e eu tô sempre acompanhando ela. O que eu possa, eu tô sempre levando ela. Acostumada? Você, como jornalista, atualmente, você tá trabalhando aonde? Eu trabalho na Secretaria Municipal da Saúde, na assessoria de imprensa. É, na assessoria de imprensa. É, na assessoria de imprensa lá. E também tenho a felicidade de fazer e cobrir alguns eventos com o prefeito de Fortaleza. Olha aí, que coisa boa, né? Tá aí, gente. Lígia, Lígia? Martins. Martins. Já, já vou falar que eu posso ficar com isso, gente. Aqui é meio que me engordi. Tu engordou só pra ser remono, foi? Não. Tu era bem magrinho, né? Era? Fala alto. Era. Mais alto? Era. Ah, sim, tava certo. Olha, gente, eu quero hoje tu falar aqui com o remono. Agora vem mais pra cá, pronto. Fica assim, não. É que já perguntei. E tem que ficar segurando as mãos, é? Vocês são o quê? Amigos? São amigos? São amigos. Tem certeza? Sim. Bom, antes de falar, eu quero também já, já, daqui a pouco eu vou conversar com o meu amigo, não posso deixar de falar com o meu grande amigo, querido Francisco Férez, que é o presidente da Crônica Carnavalesca, ele que já vem há mil anos, né, trazendo, dando essa alegria pra gente, promovendo, né, esses encontros, que é justamente com a realeza do nosso Carnaval. E você, Gil, tudo bom, meu filho? Tudo ótimo, professor. Olha, Gil, aqui é um cara perfeito, é alegria. Você é pra passar, assim, a vida toda sendo o remono. Com isso que tu nunca vai ficar velho, vai ficar sempre desse jeito. Com 40, com essa carinha de 20, né? E aí, Gil, você, o Gil Barata, né, que no ano passado foi, primeira vez foi rei, e essa vez você gostou tanto que quer de novo. Foi, fui reconduzido esse ano, foi, foi até uma surpresa pra mim, quando o Férez ligou, me informou que não haveria eleição pra remono e que eu seria reconduzido. Ah, que bom, né? Ah, isso aí foi uma alegria muito grande, né? Com certeza. Olha, o Gil, você, olha, veja bem, a nossa rainha, aqui porque assim, a realidade do Carnaval é isso aqui, que é o Carnaval, mas depois do Carnaval temos o dia a dia, né? Que é a vida, né? A vida da gente. A rainha, ela é jornalista. E o Gil, ele tem uma oficina, né? Uma oficina de radiadores de carro. De radiadores de carro. Olha só, que é ali na bezerra de Menezes, ali bem pertinho do Instituto dos Cegos. Isso mesmo. E você, a sua vida ali, como é que é? Todo mundo lhe conhece como rei, né? E como é que é assim, depois que você se tornou rei, as pessoas já chegam pra você, aumentou a preguesia, como é que foi? Graças a Deus aumentou sim, para a senhora. Foi uma publicidade tanto, bem interessante mesmo. Nos cantos que eu vou um pouco, a turma do samba, o pessoal, o rei é o rei e é ótimo. A aceitação é maravilhosa. Legal. E também, você gosta também, não sabia, né? Você tem um grupo de samba, né? Uma coisa assim. Eu participo do bloco. Eu sou ritmista, mas o grupo todo. Eu sou sozinho, eu não jogo muito não, mas eu trabalho com uma turma boa toda. Tá legal, gente, que bom. E agora eu quero conversar um pouquinho, deixa a princesa vir pra cá um pouquinho, pronto. Tudo bom, princesa? Tudo bom. Como é que tá? Deixa eu dar um beijo na princesa. Eu não conhecia a princesa, foi a primeira vez, né? Isso. Se bem que a princesa tava conversando comigo lá, foi lá no Shopping Fica, né? Sim. Que você participou do grupo, né? Na época que eu fazia... Mas você chegou a participar lá do programa Talentes da Terra? Não. Não, não é só nos clubes que eles... Sim, festival de swingueira. E aí, festival de swingueira quer dizer que você sempre dançava no swing, tá? É, desde meus 14 anos, 14 até os 19, depois fui com uma coisa mais profissional, dançar em bandas bailes, né? E ainda danço, também faço evento como pastista, no samba, no final de semana. E é isso. É? Estudando, faço faculdade de... Foi graduação em radioterapia na área da saúde, uma área que também fico muito feliz de fazer parte, né? Cuidar das pessoas. Que bom. E é uma honra, sempre dançando, sempre com muita energia, muita positividade, sorriso, simpatia. Que é o que conta na vida, né? Olha, e ela fala tão bem, né? Tá, 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 tá. Me diz uma coisa, princesa, me diz uma coisa. Como é teu nome mesmo que eu me esqueci? Carleane. Carleane, né? Sim. Carleane. Eu tenho que aprender, porque durante os quatro dias que eu vou estar na avenida, toda vez eu tenho que aprender. Às vezes, ainda bem que Carleane dá pra poder aprender, né? Carleane já é fácil. O giro já é fácil. Já já vão saber dos pequenininhos. Me diz uma coisa, então, vocês desde os 14 anos que já gostam de dançar e tal, e como é que foi assim, esse ano, essa tua vontade de participar do concurso e ser... Foi, houve o concurso, foi, houve o concurso de rainha e de princesa, né? Não, são juntas. E desse concurso tínhamos a rainha e a princesa, né? No caso, você participou do concurso, que não teve o concurso do rei, né? Mas das rainhas e da princesa teve. Aí você, como foi isso aí pra você? Chega, se inscreveu. Não deu vontade de lá, eu vou me inscrever e tal. Eu me inscrevi, participei. Foi assim, sempre pego assim de surpresa. Era algo que eu queria muito, mas no fundo do coração eu tava indo, fui lá pra dançar e fazer o meu melhor, né? Quando eu fui escolhida, eu fiquei muito feliz, entendeu? É uma felicidade muito grande fazer parte desse momento aqui em Fortaleza, né? Fazer parte da realeza, que vai estar animando aí o nosso carnaval. Passou muita energia. Obrigada. E aí E aí